Olá, muito bem-vindos aqui ao canal do Cablan, sou o professor Cablan. Vamos fazer aqui a questão 22 da prova do Senai, CGE 2144. A figura fora de escala a seguir representa a planta de um concanteiro, onde se destaca uma parte retangular. Se a medida do lado menor da parte retangular é igual à metade da medida do lado maior, qual é a medida desse lado maior em metros? Olha aí, informações importantes que ele deu aqui. A medida do lado menor é igual à metade da medida do lado maior. Portanto, se a gente chama a medida do lado maior de x, a medida do lado menor será metade de x, ou seja, x sobre 2. E aí, matou a charada, não é? Lembrando que aqui nós temos um triângulo. Esse aqui, esse grandão, também é retângulo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Beleza? Muito bem. E esse outro aqui também é retângulo. Dá para perceber aqui pelo desenho que esse triângulo aqui também é retângulo. Então, nós temos aqui três triângulos retângulos, tá? Um grandão. Se você quiser dar nome para a gente se organizar melhor, né? Vamos chamar aqui, ó, triângulo ABC. Certo? Então, triângulo ABC. Esse triângulo aqui poderia ser o D, ok? E esse outro aqui, o DCF, né? Pronto. Então, nós temos aqui identificados os três triângulos. Isso é detalhe, tá? Lógico que na prova você não vai perder tempo fazendo isso aqui. Aqui a gente está fazendo a questão devagar, explicando o passo a passo. Beleza? Na prova é questão de segundos para fazer uma questão dessa. Minutos, vai. Bom, onde estava os... Ah, sim. Então, se o grandão aqui, esse lado, é x, aqui vai ser metade do x porque está escrito aqui, ó, que a parte menor é igual a metade da maior. E ele quer saber justamente o x, que chamamos de x aqui a parte maior do retângulo. Muito bem. Se essa parte aqui, ó, vale x, tá? Significa que esse pedacinho aqui, ó, que é justamente a altura desse triângulo ADE, esse pedacinho aqui vai valer, então, quanto? Opa! Esse pedacinho aqui vai valer quanto? Vai valer exatamente 40 menos a altura do retângulo. 40 menos x. Da mesma forma, essa base aqui, ó, daqui até ali, vai valer quanto? Então, daqui até ali, ó, vai valer exatamente 30 menos esse lado aqui, que é x menos x sobre 2, né? Então, é 30 menos x sobre 2, que é esse pedacinho aqui. Bom, dito isso, vamos montar, então, algumas razões, né? Ou proporções aqui, usando os lados de dois triângulos. Por exemplo, esse lado aqui, ó, 40 menos x, 40 menos x, está para... Então, vamos procurar a medida do lado total, ó. Então, essa parte está para o todo, ou seja, está para 40, assim como essa partezinha aqui, x sobre 2, assim como x sobre 2, está para 30, que é a base do maior. Então, aqui já temos uma equação, e daqui, acho que já dá para sair o valor do x, tá? Então, vamos resolver essa equação aqui, ó. O 30 está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos 30, que multiplica o 40 menos x, beleza? Do outro lado, nós teremos, então, 40, que estava dividindo aqui, ó, passou multiplicando o x sobre 2. É isso aí. Aplicando a distributiva, ou se você preferir dar uma simplificada, podemos dar uma simplificada aqui, ó. Dividindo por 10 desse lado, 30 por 10 dá 3, 40 por 10 dá 4. Já fica mais simples para aplicar a distributiva agora. 3 vezes 40 dá 120. 3 vezes menos x vai dar 3x negativo. Do outro lado, nós temos 4 dividido por 2, vai dar 2 vezes x. Tranquilo? O 3x está multiplicando. Olha, se está negativo desse lado, passa para o outro lado, fica positivo. Então, nós temos que 120 é igual a 2x mais 3x. Beleza? Vamos resolver aqui embaixo, então. 2 mais 3 dá 5. Então, nós temos que 5x é igual a 120. 20. Portanto, o x permanece aqui, o 5 passa dividindo quem? Dividindo 120. Então, nós temos aqui 120 dividido por 5. Você finge que é 10, vai dar 12, e depois multiplica por 2. Ou seja, x igual a 24. Se você não entendeu o que eu acabei de falar agora, já te explico. Então, x é igual a 24 metros. Alternativa, letra D. Então, o que eu falei é o seguinte, quando você vai dividir por 5, dividir por 10 é muito mais fácil, é só deslocar a vírgula. Então, você finge que o 5 é 10. Então, você vai ter o resultado da metade da divisão por 5. E aí, depois que você fizer a divisão por 10, você multiplica por 2. Porque, realmente, você dividir por 10 é metade do que você dividir por 5. Beleza? Então, é isso aí. Alternativa D. 24 metros. Ficamos por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Se você ficou com dúvida nessa questão, ou encontrou uma maneira mais simples de resolver, comente aí, deixe nos comentários. Tranquilo? Boa sorte a todos. Até mais.